E vem comigo pra conhecer aí a nova produção BL tailandesa de uma produtora que tá ali pela primeira vez trazendo um BL Vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre esse BL E temos aí uma nova produção BL que será produzida pela FRT, certo? Que tá trazendo pela primeira vez o seu primeiro BL A produção ela tem aí no seu elenco os atores Mark e Flute, certo? Trazendo aí a vida uma história de segundas chances e também de sentimentos reprimidos Na trama nós iremos encontrar o Wynn que é um cara de 44 anos que ele volta no tempo e retorna ali aos seus 17 anos Movido pelo desejo de realizar os seus sonhos que ele não fez, né? Que ele não acabou realizando Junto com o seu melhor amigo, o Nutt Eles compartilham ali, né? Diversos acontecimentos O Nutt, ele ali também teve uma questão trágica, né? Uma perda trágica E o Wynn, ele terá ali a oportunidade de reviver esses momentos Especialmente ao lado do Nutt, né? Pra enfrentar o dilema de confessar finalmente os seus sentimentos para ele Mas à medida que ele persegue esses sonhos O Wynn, ele é atormentado pelo medo, né? De que a história se repita com o Nutt E ele sofra o mesmo destino, né? Porque o Nutt, ele acabou ali sofrendo um... Provavelmente ele vai sofrer um acidente ou uma coisa do tipo E os dois vão acabar se separando Será que essa viagem no tempo vai permitir aí que o Wynn Ele se liberte do passado e siga em frente Ou ele ali vai levar um novo caminho de amor, né? Com o seu grande e amado Essa produção ainda não tem data de estreia Mas já tá disponível aí, né? Um teaser, né? Um trailer oficial, a gente pode dizer assim Que tá trazendo aí fortes emoções dessa produção E se você gostou dessa notícia De mais uma produção BL tailandesa chegando aí com tudo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos essa notícia E se você é novo por aqui Inscreva-se e ative o sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E até a próxima Tchau 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 Obrigado.